Curizada, estamos ao vivo para mais uma live aqui do canal, deixa o like, se inscreve que ajuda na moral E olha só a Curizada já entrando em peso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, fazer aqui e deu Bom, beleza Ok, a princípio vai sendo isso aqui, a gente vai fazer aqui, então né, está lá no server, deixa eu ver quem a gente tem disponível aqui Tang, tem o Metzer, o Sonaldo, o Guilherme, a gente tem o Teteu Calma, vamos ver aqui Calma gente, eu tenho que, mano, meu celular está chorando E deixa eu abrir o chat, né, eu fiz isso e não abri o chat ainda, inclusive essa arte linda, feita pelo nosso queridíssimo Papax, tá meus amigos Então, querem artes lindas, falem com ele, que essa daí, pô, eu tive que usar, não tinha como, né Salve pro Isaac, pro Armando, pro Lenda, pro Paulinho, pro Gregor, pro DK E vamos ver se eu acho ele aqui, pô gente, não carrega a lista de amigos, é complicado Isaac, cara, ó, o Pedro vai pegar de juiz O BNZ, eu acho que não é nosso não, hein Ô DK, pô DK, aí tu tá de sacanagem, né Ah, tá bom Beleza Cara, eu vou começar daqui a dois minutinhos, meus amigos Beleza, gente E um salve aí pra todo mundo Manda a sapotar lá no Discord do STY Blackship, tá bom, gente O DK, tu vai, tu tá jogando aí pelo Mobile Stars, meu parceiro Bom, vamos esperar mais um minutinho aí Tô vendo aí quem vai poder chegar, por exemplo, tem gente faltando Mas, enfim, não tem problema Chamar aqui, mais agorizada Olha, o Tang fez um uniforme lindíssimo, gente Legal que dá essas bugadas Ô, eu queria descer aqui, rapaz Não vai? Ô, Pitico joga muito, hein Pitico 6k de troféu, gente Simplesmente, El Pitico E, tá lá, vamos começar a partida Salve pro PA e pro PA Junior O PAzinho, o PA2 E, bom, vamos vendo esta partida, tá Vou fazer o seguinte Eu vou dar pro... Vou dar a juízo pra ele Mas ele não pode... Entrar Não, tá de sacanagem Sem entrar, né, mano Vamos lá, vamos vendo o SAMU Vamos vendo como ele se posiciona Ok, vai tirando ali Olha só Isaac falando Então, o Monaco é o White Monaco Vamos vendo aqui Temos o Lenda Que já tá aí Olha só O Belly Podia ter arriscado de longe Bola com o Finale É isso aí, meus amigos Tá com lag Eu tenho que resolver isso ainda, tá, gente Mas, enfim O impostor é você, PA fake É você, PA2 Se para o PA com a mesma Com duas contas diferentes É assim, engraçado Posso dar ban O PA1 PA1 Ele tá copiando O PA1 Ué Não me bane, não Deixa os PA aí, gurizada Os PA Olha aí, Paulinho Entrando na partida E, cara O Valverde Que eu vou dar juízo pra ele É isso aí Pra eles cuidarem As escalações Minha gente E um salve aí pro Greg Pro Greg Será que é assim que fala? Não sei, né Alibala conduzindo muito bem A bola Fazendo o passe pro Bellingham Bellingham vai avançando Meus amigos Vai fazendo o passe pra Decker Decker domina aí na ponta Vai cruzar meus amigos Gepetto Vamos ver Ah tá Tá com um a menos Eu já botei Ele tava com a DM Poderia ter colocado qualquer um Demorou pra colocar Eu coloquei, né gente Sim, o PA já deixou Eu banir Agora Não, mano Não é pra banir ninguém Só se a pessoa ficar falando palavrão Ou coisas inapropriadas Tá bom? Deixa Deixa o PA Júnior É o filho do PA Perdido aí É o filhote de PA Olha aí Bellingham Decker Eles se complicaram ali Perderam um tempo E aí com isso Gepetto Soube se adiantar Gepetto que tá começando a jogar muito bem de goleiro Tá? Ele já jogava bem Mas ele tá começando a jogar melhor com os pés Meus amigos E olha só Samuel entrou na partida Ele que tinha caído Meus amigos Vamos vendo Enquanto isso A pressão da equipe Da Black Sheep Neste primeiro tempo de partida Olha só Meus amigos Decker Rego Com assistência de Bellingham Meus amigos É isso aí Vamos que vamos É 1x0 Para a equipe Pô, mano O Verde O Verde tem Juízo Deixa eu só explicar pra ele Esse agorizado Vai me deixar maluco Né, gente Oi Eu tento Arrastar pra baixo Beleza Cara Bugou o som A impressão minha Tamo aí em live Ou não O DK não tá jogando Né O DK Vai ver o emprestado Vai tomar ali Vai tomar ali Rapaz Olha só Ali bala Que infiltração E aí Repito Vai demorando Vai tentando fazer um passe bom Mas já foi a bola Não tinha ninguém posicionado Olha só Meus amigos Vamos lá Vamos vendo KJ Final Ali bala Pelo visto a equipe Da BEC Tá jogando sem goleiro Mas eu vou te falar Eu gosto de jogar Como goleiro líbero Que às vezes parece Que nem tem goleiro Tá Se souber fazer bem Tu nem sente falta Aliás É até a melhor Mas aí É questão de saber Fazer bem O que é bem difícil Olha só Decker de novo E tem se mostrado Melhor da partida Decker Joga muito Tadinho do PA2 Estagorizada Tá querendo tirar ele Um salve Pro Luiz Felipe Ele que Acho que se aposentou Né gente Eu não me lembro E hashtag Armando Sem cá Fala dele Salve pro DK Também Semi Lembra que Da onde se empréstimo DK Eu não lembro De história Nenhuma Claro Semi é esquecido Com certeza Mas não tô lembrado Disso não Então vamos lá Minha gente Olha só Ali bala Afastando De um jeito Perigoso Pô tu falou Hoje de manhã Aí tu acha Que eu vou lembrar De hoje de manhã Rapaz Mas beleza né Inclusive Me deram a dica De transmitir A live Numa conta E usar a outra Pra ser o Mod né E que é uma bela dica Que eu vou começar A fazer Aí Para as próximas Partidas Tá gente Mas enfim Vamos lá Olha só Que passe do Bellingham Bellingham Tem jogado muito bem Olha só Decker Na assistência De Alibala Alibala Joga e joga Meus amigos Enquanto isso Vai sendo 2 a 0 Para a equipe Da Black Aqui em cima Do White Monaco Meus amigos E Bellingham Já fazendo Essa contenção Defensiva Olha só Final É isso aí Meus amigos É o primeiro Tempo Deste confronto E assim Decker Não sou eu Que escala As equipes Quem vai escalar É O O Alibala E o Valverde Esses são aí Quem vai escalar Beleza Ah Eu não vou digitar O DK Se quiser Olha só Decker De novo Hatch trick Dele É mano O que o Decker Joga Não está escrito Gente O Decker Joga demais Tá maluco Oportunista Isso aí Então Alguém contra O Decker É nosso Deixa eu olhar Quantos troféus Tem o Decker Cara Só 1400 Não é possível É troféu mentiroso Tá ligado Porque por exemplo Eu tenho 900 troféus Mas aquilo ali É por enganação Eu sou Noob Pacas Gente Não é porque eu tenho 900 troféus Que eu jogo bem Olha lá Olha lá De novo O Amigurizada Aí não dá O Decker Tá destruindo A covartida 4-1 Isso aí Olha aí O Decker Já ia tentando Mais um Ana Maria Deixa eu namorar A sua filha Salve aí Para o Guilherme Adorno Meus amigos Vamos dar Olha só Ali bala Pressionando Final E agora Gurizada Se eles não souberem Se posicionar Pode sair um gol Olha só KJ Chutou E aí Eu acho que o Final ali Poderia ter Pego essa bola Viu Mas enfim É 4x1 Eles vão descontando É isso aí Bola para o mato Que o jogo é de campeonato White tá ganhando Ganhando como? Você tá 4x1 Negativo Não mano Tá perdendo 4x1 Gurizada 4x1 Para quem? Para a equipe Aí da Black Sheep Em cima do White Monaco Olha só Meus amigos Ô Isaac Você tá jogando? Tá não Senão ia tomar Um cartãozinho E é isso aí Meus amigos Daqui a pouco A gente vai ter Mais uma live Um salve aí Para o CRVG Rio de Janeiro O Clube de Regatas Vasco da Gama Do Rio Pô muito obrigado Pela sua parceria Pela sua presença Ué Virou fiscal de Fala Armando Eu não vi Nenhuma coisa Que não poderia Falar Sei lá Também não tô olhando Todo o chat não É muito difícil Acompanhar todo o chat Gente Salve aí Para a Ana Maria Silva Soares Pô muito obrigado Pela presença E desculpa aí Ah é o Petrezinho Pô Petrezinho Desculpa aí Não ter notado A presença Anteriormente Mas valeu aí Mano Tamo junto É isso aí Vamos dar ali Meus amigos E acendo mais um gol Paulinho parou Para digitar Isso pode ser Um erro fatal Meus amigos E eles vão Tocando a bola Olha só É um domínio Da Black Neste começo Eu de partida Olha aí Fino ali com a bola Dominando Ele quer o volantão Da Black Decker Cara 4x1 4 gols de Decker Simplesmente O melhor da partida E é isso aí O original Venceu a Copa Enquanto vocês vão vendo Uma bela disputa Aqui na tela No chat Também tem uma disputa Entre o PA E o PA2 O PAzinho Olha só Vamos lá Minha gente É isso aí Ali bala Vai tocando Passe que passe Para Decker Decker vai avançando Meus amigos Olha lá Valverde Dominou Hum Quase Bellingham E meu cachorro Está latindo Se der Eu vou conseguir Tirar ele Tá Algorizada Salve Para o World Soccer Alguém com Campos De uma Ó World Soccer Eu tenho aí A informação Quente Além Da Chip Cup A gente vai ter Mais campeonatos Temos aí Ligas Para vir No canal Tanto de Primeira divisão Quanto de segunda Além de várias Outras copas E é isso aí Meus amigos Vai terminando O primeiro tempo Eu vou ver Aqui que meu cachorro Está latindo E meus amigos Quase saiu Mais um gol Mais um gol Tempo 4x1 Vamos lá Para o segundo De partida E ele voltou a latir Deve ser Sei lá Uma lagartixa Porque ele late Por tudo Olha Oh mano Eu queria descer Aqui Ah Está ali Carioca Gurizada Carioca É do Reis da bola Desculpa aí Mano Vou ter Que te tirar O DK Eu vou te tirar DK Pô Foi mal Deixa eu botar O seguinte Beleza E tem mais Dois minutinhos Ah não Não vou trocar De lado Que é muita Confusão Esse cara Esse cara É de qual time O Arrasco É do Mônaco Beleza 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 Oh DK Depois eu falo Depois eu falo Contigo Tá bateu Doçudo aí Gurizada Vamos aí Para o segundo Tempo de partida Muito obrigado Pelas 11 pessoas Pelos 10 likes É isso aí Meus amigos Vamos que vamos É para o segundo Tempo de partida E Vai começar Bola rolando Olha só Fina ali com a bola Tentou um passe Não deu certo Isaac Cara Isaac é um excelente Centroavante Lá vem Arrasca aí Tá fazendo lançamento Para Decker Decker Devolveu Mas não Com qualidade Olha só Isaac Isaac vai avançando É isso aí Minha gente Vamos que vamos Para cima deles Olha aí O Arrasca aí Tá tentando Fazer o drible Vai descolando Essa bola Para ele Ok Isso aí Bellingham Vai fazendo passe Para o final Finale Finale Pro Arrasca Vamos lá Meus amigos Olha lá Que passe de Decker Para Arrasca Eita Olha lá Valverde Tentando afastar Agora Isaac Isaac Poderia ter feito O passe Para Valverde Decidiu Lançar a bola Na frente E aí Finale Quase leva Um drible Mas Eles se complicaram Decker Vai avançando Chutou de longe Gepetones Para a defesa Olha só Minha gente É isso aí Foi o Gepeto Ele tá jogando demais Meus amigos Ele tá brabo Na defesa E lá Vem uma Arrasca Tentando Minha gente Isaac Vai puxando Contra Já passaram Dois minutos Neste Segundo tempo De partida Tá 4-1 No agregado Calma Lindo Eu acho Até que Tu ia jogar Mano Gol Contra De Gepeto Eu não cheguei A ver direitinho Como é que foi O gol Mas enfim É 5-1 Olha lá Esses amistosos Barra treinos É porque assim No fim das contas Todos fazem parte Do mesmo clube Então é tudo Treinamento Né gente Mas enfim E vamos lá Ih Valverde Demorou pra chutar E acabou perdendo O timing Tá faltando Um goleiro Aí pra equipe Azul Olha lá Decker Meus amigos Ninguém viu Ninguém viu Só a gurizada Que tá na live Aí viu Né Mas faz parte Semi Não quero que eu De empréstimo Ó Decker Depois eu troco Uma ideia Com tu Rapaz Mas calma lá Tamo em live Agora Olha aí Isaac puxando Contra-ataque Paulinho com a bola Esse aí O Fino ali Vai afastando Decker Meus amigos Eles vão chegando Cara Eu vou fazer o seguinte Quem tirou Aí Eu tô afim De jogar um pouquinho Mesmo E vamos lá Pô Foi mal arrasca Mas eu queria jogar Um pouco Tá Que isso Se chama Substituição Mano Vamos lá Vamos chegando No ataque Mano O Isaac Tá perdido Né Ele não sabe Que o Mônaco É o de vermelho Né É um amistoso Barra treino Gente Pô Tá tão difícil Assim De compreenderem Querendo ou não Eu posso ser um jogador Da Black Pena aí A gurizada Da Live Que não vai conseguir Com qualidade Tá 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 Ah o Samu Calma lá Faltou o Samu Né Fazer o seguinte Eu vou tirar Eu vou tirar o O Decker Que pô O Decker Jogou demais Tá Ó Esse aí Joga Mano Olha lá Vamos lá Meus amigos Chegou aí O Tio Day Na verdade Tá Na Black Mas enfim Daqui a pouco Eu coloco ele No lugar de alguém Tá Vamos fazer A gurizada Jogar Né Olha aí Que passe Bellingham Meus amigos Na finalização Olha assim Pô Foi mal aí Um salve aí Para o Ismael Targaryen Um salve aí Para o Cauê Souza E aí mano Eu sou o Decker Mas tá na conta Do meu irmão Aqui Tu misturou a Black É que tipo assim A gurizada Da Black Não veio todos E querendo ou não É tudo parte Do mesmo clube Então não tem problema Tá bom mano E eu misturei Mas nem tanto Né O Tio Day Diz que ele é da White Mas ele não viu No elenco Que ele foi inscrito Aí pela Black Mano O Isaac Tá mais perdido Do que Não sei o que O Beringham Tá bem Na partida Mas eu quero Botar ele No lugar O Tio Day Tá ligado E vamos fazendo Essas trocas Tá Pô A gurizada Vai reclamar De eu substituir Aí Vocês estão de sacanagem Substituição acontece Mano Ô Decker Aí tu não Mano Eu já te disse Depois eu troco Uma ideia contigo Olha aí Eles vão pressionando Meus amigos Mano Azul É a Black O Paulinho Tá perdido Né gente Eu Eu Já esqueci Deixar quieto Né Pé Conta secundária Boa Salve Me salve Maninho Muito obrigado Pela presença Olha Armando Na boa Então né Mano Armando Não sei Não entendi Tua pergunta Olha a sofina Ali na defesa Meus amigos Fina Ele é o novo goleiro Aí Meu parceiro Então a abstinência É complicado Eu faço aí Um tempo complementar Beleza De 5 minutos Aí eu boto Deca Aí eu boto Os bestes aí Que eu achei na partida Tá Pô Pior que vai ser complicado Encaixar só 4 Né gente Mas enfim Mas enfim Ah Deca Ó Vamos lá Decker Joga muito Finale O que ele fez Foi demais Então Decker Deca Finale E aí pô Bellingham Jogou demais Today joga muito bem Gepetto Também joga muito bem Não tem como deixar Os melhores Tudo num time Mas tem como deixar Os melhores aí Concentrado Né Então vamos tentar Fazer isso Então Deca Já disse Decker Finale E Arrasca Beleza Mas aí vai ser uma partida Um pouquinho mais curta Olha que passe Pô Arrascaeta Tá lá Goleirão Vacilando Mais um pouquinho Pra dentro Essa bola entrava Meus amigos Gepetão Ele fez O que Tá escrito No manual Ele obrigou aí O Arrascaeta A finalizar de longe Ok E vamos lá Né Opa Vou ajeitar Aqui o telefone Beleza Teteu Depois a gente Conversa Então Ó Gurizada Que arranque Fala deles Fala deles E pô Gurizada Muito obrigado Pelas 10 pessoas Que estão na live E pelos 15 likes Vamos Fazer uma partida Agora de 5 minutos Tá E vamos fazer o seguinte Eu quero Decker De um lado Temos Nossa O Alibala Outro que joga Vamos tirar O Gepeto E o KJ Vamos botar Aqui o DK O tal Bellingham Eu vou tirar Um pouquinho O SAMU Botar o Gepeto Eu vou botar Aqui o Finale Temos aí KJ SAMU E Paulinho Cara Eu vou botar O Paulinho Beleza E tá lá Gente Tá lá É a última partida Tá Ô Teteu Esses detalhes Aí tu fala No privado Não na live Tá bom Mano Ó o SAMU Falando Ô SAMU Agora é O Allround Eu boto Depois Tu e o KJ Opa Vou botar Tu que jogou menos Tá bom KJ Eu boto Depois É Vamos lá Ó o SAMU Já disse que vai de goleiro É isso aí Ih É gol É Mano Não vi de quem foi o gol Eu vi que Marcou o contra Mas não deu né GP Tu legs Acontece né Caiu alguém Beleza Ó lá O Alibala Ele errou A errada Mas enfim Errou Errada É complicado né Ó lá Vamos ver aí O que a equipe Vermelha vai fazer Será que eles vão entregar um gol Para se redimir Eu faria isso Mas enfim Cada um tem A sua Suas crenças né gente E aí E aí O Tio D Atrapalhou O cara Que ia empurrar a bola Mas enfim É isso aí É isso aí Ah GP Mas acontece Internet O que tu não pode É deixar isso te abalar Mano Meu Deus Ah lá Deu Fair play On Ativado né Gurizada Aí vocês veem A honestidade da gurizada É isso aí E bom Esse na verdade É um jogo Off-road Como é que eu posso chamar Jogo All-Stars Do White Monaco E da equipe Da Black Sheep Tá bom Então vamos lá Olha aí Olha meus amigos Vão chegando É gol Tá tudo igual Pô Dá pra sair do gol sim Só tem que saber sair Gente É um bagulho complicado Mas que se fizer bem feito Tá ligado Como eu disse É complicado Tem um time certo Tem que contar Às vezes Até com a sorte Então Olha lá Eles vão pressionando Tá um jogo bonito De se ver Meus amigos KJ virou goleiro Simplesmente 16 pessoas na live 18 likes Muito obrigado A todo mundo Um salve Pro Isaac Pro Teteu Esperando tu entrar E bom Depois Dessa partida aqui Eu vou fechar a live E testar um game Meus amigos Tá bom E aí eu vou finalizar As lives de hoje Foram o que? Três lives Se tu parar pra pensar Olha só 14 pessoas 18 likes Muito obrigado A todo mundo Ali Bala DK Olha lá KJ pra defesa O Bellingham Joga muito Meus amigos 19 likes Muito obrigado A todo mundo Não Hoje eu já tinha combinado Que ia fazer Esse jogo novo Tá bom Mas aí na próxima live Com certeza A gente joga Os clássicos Aqui do canal Olha lá Meu Quase KJ Infelizmente Não se posicionou Legal E é isso aí Não Armando Eu já disse Que não vai ter hoje Por conta que O Polars Polars Enfim Ele que Ó Se vocês Querem E vão ter OSM Hoje É por Por conta Dele E aí ele Queria que Eu fizesse Também E jogasse Criasse time De um jogo Aí tá gente Então vamos Estar estreando Esse jogo Em live Vamos ver O que a Gurizada Vai achar Entendeu E é isso aí A gente tem que Criar os emotes Aí do canal Temos aí Que criar muita Coisa Porque o canal Gurizada A princípio É só eu Que estou cuidando Então por isso Que as vezes Atrasa vídeo Porque pô É muita coisa Para só uma pessoa Cuidar Entendeu Mas vamos lá Meus amigos Vamos lá Vai terminando Este Amistoso All Stars Olha aí Decker Vai avançando Ih Paulinho Gol contra Mano Ela tá Na casa dela Ué Cadê Cadê Virou fiscal Agora Rapaz Tô 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 No teu Bico Hein Tirou E dela Vamos lá Vamos vendo aí Paulinho Tentando sair Com a bola Olha só Ih Bellingham Passou DK Recuperou Bellingham Lançou Vai terminar Vai terminar Vai terminar o jogo 4 a 2 Para Equipe Vermelha Sobre Equipe Azul E bom A live De hoje Vai ficando por aqui Porém daqui a pouco A gente vai estar Abrindo a live Só para testar Esse game novo E é isso aí Meus amigos Espero que vocês Tenham gostado A gente se vê Na próxima Fui galera Tchau